Doutora Deolane Bezerra participa de culto na Igreja Internacional da Graça de Deus. Doutora Deolane Bezerra participa de culto na Igreja Internacional da Graça de Deus. Meu povo, acabei de sair da igreja. Jesus, como eu chorei. Senhor amado, toda vez que eu vou pra igreja é assim. É um chororo tão bom, é o choro mais gostoso da vida. Agora eu vou correr pra casa que hoje temos amigos secretos. É, o que não está acabando mesmo, né? Faltam quatro dias, cinco dias. Vamos orar, meu povo, vamos orar.